Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o Homem-Aranha ou o Spider-Man e o Venom juntos, certo? Lembrando que este vídeo vai estar na playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Vou usar hoje apenas um lápis, acabado em uma pad, pra fazer aí o esboço desse desenho. Pode ser qualquer lápis que tiver aí na sua casa, você pode também estar utilizando, ok? Vamos lá pessoal, primeiro passo aqui, vamos fazer um círculo, tá? Pra ter a base do nosso desenho aqui, né? Círculozinho oval, ó. Beleza, mais ou menos desta forma aqui já vai estar bom. Ok, círculo inicial aí. Fez o círculo inicial, a gente vai cortar essa linha aqui, cortar o desenho no meio, mais ou menos aqui, tá? Até porque, né, vai ter o Venom de um lado, né, e o Homem-Aranha do outro lado, certo? Vou colocar uma marcaçãozinha aqui em cima, pra marcar já a região de cima dos olhos e a região debaixo dos olhos deles, ó. Mais ou menos desta forma aqui. Nessa base de cá, eu vou colocar um círculo mais ou menos aqui assim, pra fazer a base já do olho aqui do Homem-Aranha. E nesse lado de cá, eu vou colocar um círculo pra marcar a região do olho do Venom, ó. Lembrando que são apenas as marcações, tá pessoal? Feito isso inicialmente, então, eu vou colocar uma marcaçãozinha no lado de cá, pra fazer já a descida da boca do Venom depois aqui, né? E o Homem-Aranha, só vou marcar uma linha embaixo aqui mesmo, ó, pra fazer a base aqui do queixo depois, certo? Feito isso, então, eu vou começar pelo Venom primeiro, tá? Que eu acho que é o mais detalhado mesmo, né? Na parte aqui do olho do Venom, eu vou fazer um encaixezinho aqui, ó. Primeiramente, uma curva aqui, mais ou menos, pra já fechar esse início aqui da base do olho dele. A gente vai subir, encurvando essa base aqui, tá? Mais ou menos, até chegarmos aqui, ó. Chegando nessa partezinha de cima aqui, eu vou fazer umas camadas aqui também, ó. Colocamos a primeira camada pro lado de cá, mais outra camada aqui também, ó. Ok? Nesse lado aqui da parte de baixo do olho dele, eu vou trazer uma linha até aqui acima, mais ou menos. Vou fazer um cortezinho aqui também, ó. E faz camadas da base do olho também aqui. Ó, primeira voltinha aqui nesse lado de cá. Faz uma outra volta aqui também, ó. Encaixamos aqui. Leva essa linha já um pouquinho mais encurvada. E vamos fazer já essa curva aqui da base do olho, ó. Traz uma outra linha pro lado de cá. Beleza? Lembrando que sempre pode ir pausando o vídeo, tá, pessoal? Pra você não se perder no desenho. Mais um encaixe aqui. Agora a gente vai fazer as camadas da parte de cima aqui da região do cantinho do olho dele, ó. Fazer um canto aqui. E traz essa linha até chegarmos mais ou menos aqui assim, ó. Aqui já temos a base do olho praticamente pronto, tá? Não tem muito mais o que fazer nessa base do olho dele aqui, que é um olho branco, né? Feito isso, então, vou fazer já a camada de baixo da região da boca, ó. Deixar a linha um pouquinho mais inclinada aqui. Pra já fazer aquele cortezinho aqui da base da boca do Venom, tá? Até mais ou menos aqui assim, ó. Porque nessa base de baixo aqui eu vou trazer já a partezinha aqui do queixo dele. Na verdade é da boca, né? Até mais ou menos aqui assim, ó. Certo? Vamos fazer mais ou menos aqui o encaixe da região da boca dele. Ok? Vamos colocar já, acrescentar os dentes. Agora não, acho que eu vou colocar a base da curva da mandíbula primeiro, ó. Faz a linha aqui pra cima. Vamos deixar uma curvinha pra esse lado de cá. E vamos fazer todo o contorno aqui, ó, da base do rosto dele, tá? Então a gente vai inclinando essa linha aqui pra cima. Vamos arredondando esse cantinho aqui pra já fazer aqui o início da base da cabeça do nosso Venom, ó. E chegarmos aqui em cima. Certo? Feito a base de cima da cabeça, essa partezinha vai estar pronta. Vamos fazer agora a região da boca que é mais importante, né? Vamos lá, para os dentes primeiro, ó. Colocamos uma camada aqui. A gente faz o primeiro dente, tá? Ele é bem curvadinho assim mesmo, ó. Primeiro dente, certo? Colocamos, vamos alternando, tá? Vou colocar primeiro um dente menorzinho aqui. E colocar um maior aqui no lado, ó. Fechou aqui pra cima. Agora a gente pode ir continuando aqui com os dentes grandes mesmo, ó. Beleza? Vamos colocar agora mais outro grande aqui também. E vamos colocar agora uns menorzinhos também. A gente pode ir sempre alternando, tá? Ó, vem colocando um maior, um menor. Aqui eu vou colocar um não tão grande assim, né? E vamos colocar mais outro aqui também, ó. Certo. Feito, chegando nessa base de cá, essa partezinha aqui dos dentes vai estar pronta, né? Vou fazer já a inclinação aqui da base da língua dele, ó. Nesse lado de cá, mais ou menos aqui, assim. Vou fazer uma voltinha aqui pra iniciar essa base da língua. Como tem várias dobras na língua, a gente vai colocando aqui alguns detalhezinhos, ó. Colocando algumas dobrinhas, assim, ó. Vamos levando essa língua até mais ou menos aqui, assim. Como ela é bem grande, né? A gente vai fazer uma curva nesse lado de cá pra já fechar essa base aqui da curva da língua dele, ó. Mais ou menos até aqui, assim. Certo? Essa base de baixo aqui vai ter a continuação da língua também aqui, ó. A gente vai colocando também as mesmas dobras aqui. Deixa eu acrescentando aqui também, ó. Leva ela um pouquinho mais fininha agora nesse lado de cá, né? A gente vai afinando essa base da língua dele, tá? Até chegarmos bem nessa partezinha final aqui da base da língua, ó. A gente vai encurvando aqui até chegarmos mais ou menos aqui, assim, ó. Encaixou aqui, certinho. Essa parte da língua já vai estar pronta. A gente pode pegar a borrachinha agora e já apagar essa parte de cá, né? Que não vamos precisar mais porque a língua, ela passa por cima ali da base da boca, tá? Deixa eu encaixar aqui embaixo. Eu até vou aumentar um pouquinho essa região da boca dele aqui pra ficar um pouquinho melhor. Deixa eu fazer um pouquinho mais abaixo aqui também, ó. Certo? Feito isso, então, a gente pode já continuar aqui com a linha da região dos dentes, tá? Eu vou colocar mais um dente aqui. Os dentes de baixo são bem maiores, tá? Então a gente vai só completando mesmo aqui, ó. Até aqui assim mais ou menos, certo? Colocamos aqui alguns dentes menorzinhos, né? Que seriam os dentes do ladinho ali também. A gente vai acrescentando esses dentes aqui até fechar aqui a região da boca do personagem. Beleza? Feito isso, então, a gente vai fazer agora a curva da base da mandíbula aqui, ó. Que é um pouquinho mais saltada aqui pro lado, tá? Ó, a gente vai fazer essa curva aqui pra baixo. E fazer essa língua aqui. Não língua não, né? A curva da mandíbula dele até aqui é assim mais ou menos, ó. Passa por trás da língua, tá? A gente vai encaixar bem nesse canto aqui embaixo. Ó, vai... Não vai aparecer muito por conta do espaço da folha, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Vou fazer o encaixe da região do pescoço aqui também. A gente vai trazer as linhas pra cá. Descemos até aqui assim mais ou menos, certo? Segunda dobra do pescoço aqui também. Ok? Vamos trazer mais ou menos até aqui. Ok? E vamos fazer mais um encaixezinho aqui da parte... Que vai vir a ser a parte do ombro dele, tá? Tá tendo esse cantinho de carro. Beleza. Feito isso, então, já temos aqui a parte do Venom praticamente pronta, tá? Vamos fazer agora detalhezinho da base do Homem-Aranha aqui, que é bem importante também, né? Deixa eu colocar uma linha no meio, tá? Retocar essa linha aqui. Caso vocês queiram usar uma régua também, pessoal, fiquem à vontade aí pra usar uma régua, tá? No meu caso aqui eu não vou usar, né? Mas você pode usar uma régua aí tranquilamente também, tá? Homem-Aranha é um pouquinho diferente, né? A gente faz aqui... Primeiramente a gente faz o cortezinho aqui da base do olho. Subiu uma camada aqui mais... Mas ela é angulada assim, mas não tem esses contorninhos que nem o Venom, tá? A gente faz esse encaixe até mais ou menos aqui em cima, ó. Encaixamos até aqui, certo? Essa linha sobe um pouquinho mais também aqui, ó. Deixar uma curva pro lado de cá. Agora acompanhando essa base do olho dele, a gente faz a linha mais ou menos aqui embaixo também, ó. Essa partezinha aqui é um pouco mais aberta mesmo, tá? A gente faz toda essa curva aqui também pra poder encaixar nesse canto de cá, ó. Mais ou menos assim, beleza? Feito isso, a gente faz agora a parte de dentro do ouro, né? Que seria a mesma camada que a gente fez aqui inicialmente, só que na parte de dentro agora, ó. Fechou aqui, certo? A gente faz a camada do lado de cá agora. Essa camada de baixo é um pouquinho mais fina, tá? Então a gente pode ir encaixando aqui também, ó. Chegarmos nessa partezinha de cima aqui também. Encaixando aqui a região do olho aí do Homem-Aranha, ó. Beleza? Feito o olho aí do Homem-Aranha, né? A gente vai fazer... Até vou fazer um pouquinho diferente aqui. Vou deixá-la um pouquinho mais apertadinha essa parte do olho aqui também, ó. Aqui mais abaixo. Vou fazer já o contorno pro lado de cá, ó. Certo. Temos aí então o olho do Homem-Aranha pronto. A gente faz agora a base do rosto, né? Nessa altura do lado de cá, eu vou colocar aqui já a região da base do queixo dele, tá? A gente vai levar essa linha pro lado aqui também. Pra fazer o cantinho da base da mandíbula. Nesse lado de cá, a gente já faz a mandíbula dele aqui, ó. Mais ou menos nessa região, tá? E a gente vai começar a encurvar essa linha. E vamos abrir um pouquinho essa linha pra chegar nesse cantinho do lado de cá, ó. Mais ou menos dessa forma aqui, tá? Feito isso, então, nesse canto de cá, a gente vai trazer já o encaixe aqui da região da cabeça dele, ó. Se caso ficar muito fininho, a gente vai ajeitando aqui, tá? A gente vai fazer certinho aqui. O correto, né? É unir essas duas partes, tá? Ficar bem parelhinho, ó. Vou fazer um pouquinho mais aberto aqui. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Eu vou abrir um pouquinho mais essa parte de cá. Faz até aqui assim. Certo. Vou fazer esse encaixe aqui também, ó. Beleza. Agora eu já vou pegar a borrachinha. Vou apagar essa linha aqui do meio. E talvez eu dê uma abridinha aqui na base mesmo do olho, tá? Vou deixar um pouquinho mais aberto aqui. Passando bem rente nessa parte de cá, ó. A gente vai encaixar nesse cantinho aqui também da base do olho aí do Homem-Aranha, ó. Certo? Feito a base, então, do rosto do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui também, que agora ficou o desparelho, né? Se eu aumentei a parte da borda, tem que aumentar a parte de dentro também. Certo. Prontinho. Feito isso, então, a gente tem que colocar agora a base do pescoço, tá? Vamos colocar uma linha mais ou menos aqui assim, ó. Que seria a descida do pescoço dele, tá? E aqui já vou colocar o cantinho da base do pescoço pra começar a fazer o formatinho aqui da base do ombro aqui pra baixo também. Certo? Vamos fazer agora aqui, vou colocar mais uma linha aqui. Seria a base desse do pescoço. E vamos fazer já a marcação agora aqui da região da máscara, tá? Vou começar com uma linha aqui pra cima primeiro, ó. Ela é angulada assim, tá? Começar com uma outra linha nesse lado de cá, ó. Bem nessa partezinha aqui. A gente pode até colocar um pequeno círculozinho. Chega a ser bem um círculo, né? Quase um círculo quadrado. Não existe, eu acho, né? Vamos colocar uma outra linha aqui, ó. Vai subindo aqui a parte das teias, né? Certo? Colocamos uma outra linha nesse lado de cá também, mais aberto, tá? Ok? Nessa base de cá, vai fechar uma linha aqui também. A gente vai sair aqui nesse cantinho. Colocamos uma outra linha descendo aqui nesse lado de cá agora, ó. E nesse cantinho aqui também. Certo? Aqui tem mais uma linha. Nota que ela começa mais fininha e vai abrindo, né? É bem assim mesmo, tá? Colocamos mais outra aqui. Beleza, ó. Agora a gente vai fazer aqui o formatinho, né? Da base da teia, tá? Vou fazer a primeira linha aqui. Encaixamos aqui essas bases das linhas, ó. Até formar toda essa partezinha aqui da teia, né? Na cabeça dele, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa. Deixamos um espacinho. Não precisa ser muito grande o espaço, tá? Pode ser um espaço pequeno mesmo. Deixamos aqui. Mais outro espaço aqui também, ó. Pode ver que vai diminuindo depois, né? Tá uma pequena diminuída, né? Nessa parte dos espaços aqui da parte da teia. A gente vai colocar também nesse lado de cá, ó. Coloca mais um aqui. Até aqui assim mais ou menos, certo? Nessa base de cá a gente pode ir completando aqui também, ó. Formando-nos uma teia de aranha mesmo, né? Praticamente como se fosse uma teia de aranha. Encaixamos aqui. Beleza. Até aqui em cima. Nesse lado de cá vai ter mais um. Acho que mais dois ou mais um. Mais um, acho só. Mais uma teia só pra finalizar aqui, então. Completamos aqui também. Beleza. E mais uma linha aqui pra cima. Certo? Assim a gente já fechou essa base do rosto, né? Vamos fazer agora a partezinha do pescoço aqui também, ó. Linha aqui pra baixo. Vem colocando as linhas dessa forma aqui, ó. Ela vai se desencontrando um pouco, né? Por conta da dobra do pescoço, tá? Mas é normal. Ó, vem encaixando aqui. Mais uma linha pro lado de cá também. Certo? Vamos fazer agora as teias aqui. Não precisa ser muito grande. Essa base da teia aqui vai fazer só uma mesmo. Ó, acho que já tá bom. Certo? E vamos colocar mais uma aqui, ó. Essa parte de baixo também. Certinho. Feito isso, então, a gente já tem aqui a base dos dois desenhos, né? Que seria a base do Homem-Aranha e a parte do Venom, tá? Eu vou usar agora esse mesmo lápis que eu usei pra fazer todo esse esboço aqui pra vocês. Eu vou estar sombreando esse desenho aqui, tá? Lembrando, pessoal, se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Que a única coisa que eu peço pra vocês é que deixem o like aí pra que vocês possam estar me ajudando, né? A continuar crescendo aqui no YouTube, tá? Que é bem difícil, beleza? Então, continua deixando o like aí pra que eu possa trazer mais vídeos também assim pra vocês, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você se ajudar a não perder os próximos vídeos também, tá? Se quiser me seguir nas redes sociais, aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha. Todas as minhas redes sociais estão ali, certo? Forte abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.